Olá e seja bem-vindo ao Seja um Condutor Campeão, no show onde os fazendeiros participam de um desafio e se eles ganham são premiados com uma medalha de campeão. Nosso convidado de hoje é o Fazendeiro Su e o desafio que ele enfrenta é a peste suína africana. A peste suína africana é um vírus que infecta suínos domésticos e porcos selvagens. Humanos não podem ser afetados, mas se um porco pega a doença, ele morre. A peste suína africana está falindo fazendeiros pelo mundo inteiro. Porém, essa doença realmente pode ser prevenida seguindo algumas medidas simples de biosseguridade. Ok, vamos ver o Produtor Su em ação. Oh oh! Será que isso é o que eu estou pensando? Exatamente! Ah não! Não! Por favor! Não alimente eles com restos de alimentos! Sério? Minha nossa! Minha nossa! Trazendo outros porcos para a sua propriedade? Ah! Quê? Ele deixa um javali procurar livremente por comida? Ir a morar? Ir a morar? Não! Essa não! Todos os porcos dele estão com o vírus! Vamos parar aqui e ajudar o Produtor Su. Assim, ele pode evitar que isso aconteça. Para controlar o vírus, nós precisamos controlar a propriedade. Primeiro, construir um cercado para os porcos. Você pode fazer isso de madeira ou mesmo de concreto. O importante é manter os seus porcos livres no contato com outros animais. Os próximos passos devem ser seguidos por cada um que visitar a sua propriedade. Sempre troque de roupas e calçados antes de cuidar dos seus porcos. As botas são as melhores opções. Essas botas só devem ser usadas para trabalhar nesta área. E lembre-se de lavar as mãos com água e sabão. Na entrada, mergulhe as suas botas em desinfetante. Se você tiver mais de um cercado para os porcos, mergulhe a bota novamente antes de entrar no próximo. Sempre mantenha separadas as ferramentas e os equipamentos utilizados com os seus animais. E limpe esses itens com frequência. Nunca os utilize para outras coisas da propriedade. Use somente para os seus porcos. Não reutilize a água que você lava a carne para cozinhar. Essa água pode estar contaminada. Você nunca deve dar essa água para os seus porcos. Nunca permita que veículos entrem em sua propriedade. Quando novos porcos são trazidos para a fazenda, sempre os mantenha separados dos outros por pelo menos 30 dias. Se não existir nenhum sintoma de doenças, então você pode colocá-los com os outros. Não permita que sua leitoa cruze com porcos selvagens ou porcos doentes. E não importa o quanto ela implore, nunca a deixe passear em busca de um amor. Sempre pegando os encontros dela com porcos domésticos saudáveis. Desse jeito, você sabe que é saudável e seguro. E é isso, seguindo esses passos simples. Você e o produtor sul podem manter as suas propriedades livres da peste suína africana. Já que não existe vacina nem tratamento para a doença, é importante ensinar aos outros estas medidas de biosseguridade. Assim, todos vocês podem ser produtores campeões e manter seus porcos livres da peste suína africana. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí